Sei que você quer pegar o bonde andando E ainda quer sentar na janelinha Pode pegar a sua sem ir pro final da fila Você não é especial, não tem lugar preferencial No meu coração Agora vai dar virote, vai Lá assistir de camarote, vai E vai babar quando me ver Que tô com a gaba que não é você Agora vai dar virote, vai Lá assistir de camarote, vai E vai me ver que tô bem melhor sem você Agora vai dar virote, vai Lá assistir de camarote, vai Lá assistir de camarote, vai E vai babar quando me ver Que tô com a gaba que não é você Agora vai dar virote, vai Lá assistir de camarote, vai E vai me ver que tô bem melhor sem você Então pode beber E esse é mais uma noz, hein? André Cidiz, o Mural de Icoara Eu sei que você quer pegar o monte andando E ainda quer sentar na janelinha Pode pegar a sua sem ir pro final da fila Você não é especial, não tem lugar preferencial No meu coração Agora vai dar virote, vai Vai assistir de camarote, vai E vai babar quando me ver Que tô com a gata que não é você Agora vai dar virote, vai Vai assistir de camarote, vai E vai me ver que tô bem melhor sem você Agora vai dar virote, vai Vai assistir de camarote, vai E vai babar quando me ver Que tô com a gata que não é você Agora vai dar virote, vai Vai assistir de camarote, vai E vai me ver que tô bem melhor sem você Então pode beber Vem, desce, pé na taba E sem girafazes surres Arroto da ouvira Vem, desce, pé na taba 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 Vem, desce, pé na taba